Beleza, eu espero muito que sim, hoje eu vim fazer um vídeo super legal, que eu vou ensinar vocês a como fazer sua própria miniatura de vídeo E eu quero muito que vocês me seguem nas redes sociais que estão passando aqui na tela, eu acho que vai estar aparecendo Aqui embaixo, agora em 5, 4, 3, 2, 1, já apareceu aí, então me segue lá, por favor Me segue também lá, no banco que eu tô sempre pulando por todas as postagens que eu tô sabendo, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixe o seu joinha pra não perder mais nenhum vídeo É só você apertar o sininho que está aparecendo aqui na tela, qual é o sininho que vocês tem que apertar, que está aparecendo agora E agora, hoje eu vim ensinar a vocês a como fazer sua própria miniatura de vídeo Super simples, pra quem é novo no Youtube, as vezes enquanto não sabe o que fazer Mas hoje eu vou salvar a sua vida e vocês tem que comentar aqui se eu salvei ou não, né? Porque eu tô bem curiosa pra ver se eu consegui salvar a sua vida E galera, pra quem não me segue nas redes sociais, me segue pro ar Que eu tô sempre postando vídeo e tudo mais lá Nas minhas redes sociais, porque eu tô fazendo snap Snap eu não tenho, mas as outras redes sociais estão aparecendo aqui, uma lista de todas as redes sociais que eu tenho Está passando aqui na telinha, pra vocês também estão no box, mas só pra vocês não ficarem com preguiçinhas de procurar, tá bom? Todas são Agatha 24 horas, tá bom? É igual aqui em Rosa Cuca, todas são Rosa Cuca Mas e hoje, então, a gente vai precisar do aplicativo PixArt, que ele é um aplicativo pra celular e também computadores E o Google, vamos lá no Google, vamos lá, vem Ah, já ia me esquecendo, roda a vinheta Vocês vão entrar aqui no Google, depois de rodar a vinheta Bora lá no Google, aí a gente vai botar lá, deixa eu procurar aqui rapidinho, galera Imagem de MPNG de YouTuber Se vocês estão compreendendo de procurar, estão aqui no box de informação, esse site aqui, só esse sitinho mesmo Que tem várias coisinhas, vocês vão pegar tudo que vocês quiserem e colocar na sua miniatura Lembrando, é nesse site aqui que vocês vão achar a sua imagem, com certeza Vai ter um aqui que vai gostar de você, você vai gostar Tem que ser em PNG, se você quiser pegar emojis em PNG, você pode pegar Mas tem que ser em PNG, em PNG é assim, ó Em PNG tem que ter esses fundinhos assim, cheios de quadradinhos Só que na foto que vocês pegaram, tipo, nessa imagem aqui, tem que estar cheio de fundinhos de quadradinhos atrás Se não tiver, ela não é em PNG, então você não pode pegar uma imagem que esteja toda... Ó, aqui, nesse aqui, vai ficar parecendo um quadro, que esteja só uma foto só Você pode pegar um tatu cheico e colocar na sua foto, parecendo que você tem um tatu cheico Mas na verdade, você não tem tatu cheico, você pode fazer essa montagem Eu vou pegar só esse símbolo do YouTube, porque eu já peguei tudo que eu preciso Mas agora, vamos lá pro PixArts Estou pegando algumas imagens aqui, mas você pode pegar o tanto que vocês quiserem Tô pegando esse coração aqui, que eu tô esperando pegar, que é esse aqui, na verdade Mas então, bora lá Já peguei todas as imagens que eu queria, galera Agora a gente vai entrar aqui no PixArts Galera, pra quem não me segue nas redes sociais É... eu não tava comentando pro ar, mas eu vou comentar hoje nesse vídeo aqui Tá vendo esse nome que tá aparecendo aqui? Toda sexta-feira Toda sexta-feira, que tá aparecendo aqui agora Um, dois, três e... Voou agora na telinha aí, não foi? Toda sexta-feira, como você já vira um bilhetinho Toda sexta-feira vai ter série de Rabobiz Já postei uma série, que foi lá na sexta-feira que eu postei, eu acho Que no final do vídeo, eu vou tá mostrando pra vocês o vídeo que eu postei Legal? Então não se esqueça de assistir o vídeo até o final Mas agora, entramos aqui no PixArts Pera aí E galera, é... Esses dias eu não vou tá fazendo vídeo, porque... Na verdade, nesse dia eu vou tá fazendo vídeo Mas, se o canal chegar em 200 inscritos Só 200, olha a meta, bem simples 200 inscritos Eu trago a parte 2 desse vídeo E se esse vídeo chegar em 100 likes Na verdade, eu vou trazer a parte 2 Se esse vídeo chegar em 100 likes Olha a meta, tá aparecendo até na tela, ó 100 likes desse vídeo Eu trago a parte 2, tá vendo? E se o canal chegar em 100 likes Eu faço... Ou, 100 inscritos Não, já passou de 100 inscritos Se chegar em 200 inscritos Eu faço a parte 2 do sorteio Que foi os ganhadores dos canais SofiePlay Que tá aparecendo as fotos deles aqui do lado Do canal dele aqui do lado Um do lado esquerdo E um do lado direito Então cada um tem um nome aí Não sei qual é o lado do Céreito Mas cada um tá aparecendo do seu lado Então o primeiro lado é esse aqui Que tá desse lado aqui Que tá aparecendo o canal do XDGats E o canal da SofiePlay Que tá aqui do lado SofiePlay é minha prima Mas eu não fiz com que ela ganhasse Eu só lutei aí no papelzinho E tô falando aqui pra vocês, tá bom? Mas agora, deixando de fala-fala Bora continuar o vídeo, né? Vocês vão vir... Vocês vão vir nesse maisinho aqui Olha... Naquele maisinho Vocês vão apertar em editar Na verdade é em desenhar, tá bom? Desculpa, é desenhar Escolhe um dos tamanhos que vocês bem preferirem, tá bom? Eu vou escolher um bem grande Só que a gente vai apertar... Tem que ser em PNG Então não aperte desenhar Eu errei Vou tá mostrando passo a passo Então abre a descrição Onde é o ponto de som amarelo Que tá girando aí agora Pra vocês verem... Vamos tá andando Aperta em editar Vocês vão vir nesse quadro Transparente Aqui, ó Agora vocês também tem que pegar um chuveiro Pra colocar no PNG Dependendo do que vocês quiserem Eu vou descrever um link também aqui pra vocês Pra pegar o chuveiro, tá bom? Por meu pênis Todas as imagens não tem PNG Vai botar um vídeo Então a gente vai pegar um caralho no vídeo, tá bom? Iiii Vamos agora salvar o meu chuveiro E vamos colocar tudo que a gente pegou nessa imagem, tá bom? Todas as imagens não tem que fazer milagre Não precisa falar, não precisa preferir Mas você pode ir lá pra frente, ó Mas a minha capa tá picando, né? É bem linda, né? Coloca o seu texto Coloca no clima Que vocês vão fazer o seu vídeo Que vocês vão fazer tutorial de um arco 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 Que vocês vão fazer o seu episódio, tá bom? Vou colocar a minha aqui Eu vou mudar a cor e tamanho E tudo mais que tá passando aqui do lado, tá bom? Que lindo, né? O coltão dele é verdadeiro Pra ficar super mega legal Se vocês vão escutando o arco Ignore, tá bom? Ignore, tá bom? Só olha a capa da gente Olha só que lindo, tá? Vamos adicionar mais coelhinhas de agora Eu vou deixar a minha assim Vou colocar nesse vídeo aqui Tá bom? Então vocês vão colocar aqui Agora vocês vão cortar a sua imagem Só pra ficar nesse quadradinho E a gente vai voltar Olha só que tá picando Então bora lá que não fica Já sei o que tá feita Agora vocês vão deixar o vídeo Que eu vou colocar aqui Que é uma coisa que vocês gostam, tá bom? Espero muito que o vídeo tenha te ajudado Eu quero chuva de likes Se esse vídeo alcançar 100 likes Como vocês disseram no comecinho do vídeo Eu faço a parte 2 E trago essa série aqui Nova no canal Que é Iniciando no Youtube E se vocês querem participar Se vocês querem participar dessa série Coloca aqui nos comentários Hashtag Eu quero participar Agatha 24 horas, tá bom? Rapidinho Eu só vou botar Agatha Agatha 24 horas Eu quero participar Super simples, né? Mas então Esse foi o vídeo Espero muito que tenham gostado E tchau!